Vejamos que conteúdo linguístico interessante encontramos o quarto episódio de Os Anéis de Poder. Michael Vannan, Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer para todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje daremos continuidade ao que temos feito nas semanas passadas e mergulharemos nos trechos de A Grande Onda, quarto episódio da série do Prime Vídeo Os Anéis de Poder, em que ouvimos ou vimos algumas menções às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam os TT Languages nº 6 e 7, dedicados aos três primeiros episódios, além da live em que o César, Sérgio e Inês analisaram o quarto episódio em detalhes. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Vamos ao episódio! Nesse episódio, falaremos primeiro de trechos de diálogo e, no final, debateremos um pouco alguns materiais escritos bem interessantes. Antes disso, uma nota importante. Neste episódio, ouvimos algumas expressões na língua dos orques, que veio a ser mais tarde a língua sombria de Mordor. Coisas como Nampak Uglursha, Ismumbor e Kishtibatoth. Tolkien deixou pouquíssimo material sobre esta língua. Estes trechos estão, por isso, sendo criados especialmente para a série pelos tradutores indicados pelo Tolkien State, liderados pelo Carl Hostetter. Não há, enquanto eles não publicarem seu trabalho, como sequer especularmos sobre o significado dessas passagens. Sobre a primeira expressão, no entanto, temos uma entrevista com Jed Brophy, ator que fez o orque Wrath e teve papéis em todos os filmes de Peter Jackson no passado, como o anão Nori, na trilogia do Hobbit. Nela, ele disse que Nampak Uglursha seria algo como descanse em paz. No minuto 16 e 40, Adar e Arondir trocam algumas palavras em Quenya. Adar aqui se revela um elfo, mas corrompido, deformado. Vemos isso não só pela sua aparência, mas por ele usar vestimentas com motivos élficos que já vimos, por exemplo, em Gil-galad e Elrond. Adar tem a voz também distorcida e sussurrada, o que dificultou muito o meu trabalho e de outros estudiosos das línguas toquenianas para achar o que de fato ele estava dizendo e como combinar isso com a tradução dada na legenda. Adar pergunta Masse é o locativo da partícula interrogativa ma, ou seja, da ideia de onde. Nona é um adjetivo, nascido. Nanelie, na é a cópula, o verbo de ligação, ser e estar. O sufixo ne coloca o verbo no passado. Lie, como já vimos outras vezes, é a desinência pessoal da segunda pessoa do singular tu ou você. Nanelie significa assim tu foste, você foi. Mártar é simplesmente guerreiro, soldado. Existe também uma das faixas da trilha sonora da série que se chama Nolua Mártar, Bravo Guerreiro. Será que já ouvimos em algum episódio? Masse nona na nele é mártar, então se traduz por Onde você nasceu, soldado? Arondir responde laconicamente Valaryandesse Valaryande é a forma em Quênia de Beleriand. Toda a porção noroeste da Terra-média onde se passou boa parte das histórias da Primeira Era e que foi destruída durante a Guerra da Ira, só deixando uma pequena faixa de terra a oeste das Eredluin, nas Montanhas Azuis, a que chamamos Lindon. A essa palavra juntamos a dessinência do caso locativo que já vimos agora há pouco. Em resposta à pergunta Masse onde? Arondir diz Valaryandesse em Beleriand. Adar pergunta então Man ou Paetsir? Man normalmente significa o que ou quem. Os tradutores da série aparentemente têm usado essa palavra em lugar da partícula interrogativa genérica ma. Mais uma vez aqui para marcar uma pergunta de sim ou não. O é a preposição que denota a ideia de origem, proveniência. De em português ou from em inglês. Pa é uma outra preposição. Significa junto a, sobre e dá a ideia de proximidade. Etsir é a foz de um rio, onde ele encontra o mar. Palavra formada pelas raízes et, para fora, e sir, fluir. Que também vemos no nome do grande rio de Beleriand, a que eles provavelmente se referem, o Sirion. Por fim, Arondir, achando todo esse interrogatório bem bizarro, simplesmente pergunta Manelie? Man é quem? E ele é a forma enfática do pronome de segunda pessoa do singular tu ou você. O verbo de ligação, como é bem comum em élfico, fica implícito. Manelie é quem é você? Mais à frente no episódio, por volta do minuto 33 e 54, no diálogo entre Durin e Elrond, o príncipe anão sugere um nome élfico para o maravilhoso mineral que haviam descoberto. Ele, um pouco inseguro, propõe Mithraud, que Elrond prontamente corrige para Mithril. Vejamos a diferença. Mith, comum a ambos, significa cinzento, cinza. Vemos essa mesma raiz em Mithrandir, o preirido cinzento, nome dado pelos elfos a Gandalf na Terra-média. Mithlond, os portos cinzentos. E Mithaethel, o rio Fonte Gris em Eriador, próximo à Valfenda. Durin sugere Raud, um jogo de palavras em Sindarin, bem interessante. Por um lado, significa simplesmente metal. Mas também, em boa parte das palavras onde aparece, tem o significado de elevado, nobre, excelente. Em Sindarin, ao compor palavras, o al é comumente reduzido para o. Raud vira Rod. E aparecem nomes conhecidos como Finrod e Anrod, dois dos irmãos de Galadria. Elrond prefere, no entanto, Ril, raiz élfica com sentido de brilho, cintilância, vista também no nome da donzela Idril, de Gondolin, mandi Eärendil, avó do Elrond, em Andúril, brilho radiante do oeste, chama do oeste, nome da espada Narsil, reforjada para Aragorn, e sim, também em Silmaril. Elrond, a escolher Mithril, quis enfatizar que não só o material era prateado, mas cintilava e brilhava maravilhosamente. O último trecho em élfico que ouvimos aqui é quando, pouco depois da marca de uma hora do episódio, Elendil se dirige a Galadria, o que partia a contragosto de Número e diz Na quildesse, que a legenda traduz como vá em paz. A primeira palavra, provavelmente com um N fraquinho no começo, é na. É você estar no tempo auristo, ou presente. No início da frase, assim, dá a ideia de imperativo. Seja, esteja. Também visto em expressões como Na marie, esteja bem, fique bem. Daí, na marie, como forma de se despedir de alguém. Ou no verso do Atarema, o Pai Nosso em Quênia, debatido no vídeo do Guardião Católico acima, e mencionado aqui na semana passada. Na aire e celia. Literalmente, seja santificado o teu nome. Quildesse é a forma locativa de Quilde, Quetude, Calma. Talvez não seja a melhor palavra para expressar paz, que seria Este, Sive ou Raine. Mas certamente está no mesmo campo semântico. Uma tradução mais literal do que Elendio disse seria, então, Esteja em paz. Para terminar este episódio do TT Languages, trazemos algo que mencionamos na semana passada. Tivemos mais tempo para analisar a infinidade de material escrito, que aparece em Númenor, e conseguimos, sempre em colaboração com a grande comunidade de linguistas toquianistas, decifrar a escrita criada para esse povo na série. Vejamos primeiro, no entanto, duas inscrições em Tenwar, as letras élficas. Elas estão naquela praça que já apareceu no episódio passado, e surgirá aqui novamente. Nessa praça, vê-se um mural antigo, parcialmente bloqueado, por um quadro de avisos mais pragmático mundano. O simbolismo disso ficará evidente quando nós entendermos o que está de fato escrito ali. Acima do mural, na marquise, vemos os dizeres em língua inglesa escritos em Tenwar. Blessed are the Edain, Friends of the Eldar, Children of the World. Abençoados sejam os Edain, Amigos dos Eldar, Filhos do Mundo. Edain, plural de Adan, são os altos homens que lutaram ao lado dos Eldar, os elfos, contra Morgoth, e por isso receberam como dádiva a ilha de Númenor. Abaixo, no mural, lemos à esquerda, Thou shalt heed this, the ban of the Valar, above all others. Should the Edain stray farther west than, e à direita, Death, the fate part that men must bear, is their gift, for to believe otherwise is to feel ungrateful. Em português, deverás acatar isto, a interdição dos Valar, sobre todas as outras, caso os Edain venham a se desviar mais ao oeste de, e a morte. A parte do destino que os homens devem carregar é para eles uma dádiva, pois crer de outra forma é sentir-se ingrato. Atentem que esse é, talvez, o tema central da Segunda Era, parte tão importante do legendário e do conflito interno dos Númenorianos que vai gerar ainda muitos problemas por vir. São eles, a morte como dádiva aos homens, pela qual os elfos os invejam mais que os homens invejam os elfos, por sua imortalidade, e a interdição dos Valar, que expressamente não permitiam que mortais avançassem ao oeste em direção a Valinor. Nesta cena, em seguida, em frente ao quadro de avisos, Elendil lê uma proclamação da reina regente, e vemos um pergaminho com letras númenorianas. Ali está escrito, e em inglês, novamente, Queen Regent Miriel will personally escort the elf Galadriel back to Middle Earth at the head of an expeditionary force to aid our mortal brethren in their fight against the threat now believed to be spreading across the Southland. E abaixo, os fragmentos em duas linhas, Lay bare her intent e Matters of the Great. Em português, a rainha regente Miriel escoltará pessoalmente a elfa Galadriel de volta à Terra-média no comando de uma força expedicionária para ajudar nossos irmãos mortais em sua luta contra a ameaça que agora acredita-se estar se espalhando pelas terras do sul. Abaixo, tornou claro seu intento e assuntos de grande importância. Por fim, atrás da cabeça de Elendil, vemos um pedaço de um calendário esculpido no mural em letras númenorianas, seguindo o chamado Registro do Rei, que veio a gerar na Terceira Era o calendário de Arnor e Gondor. Na parte externa, vemos nomes de meses em Quênia, Kermie, Urimie, Yavanie e, parcialmente bloqueado, Narquelye. Estes são os meses de julho, agosto, setembro e outubro, aproximadamente. Yavanie, por exemplo, remete à Valia e Havana e indica a estação da colheita. Abaixo dos três primeiros, temos uma palavra em inglês, autumn, outono. No futuro próximo, após o final da temporada, pretendemos falar mais sobre essa escrita criada para a série. Eu particularmente a achei belíssima e perfeitamente adequada a essa civilização que deu as costas para sua parceria com os elfos para afirmar sua independência. E por hoje é só. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do quinto episódio, Partidas. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do canal. E mais uma vez, considerem se juntar à membership do TT e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força no canal. Nos vemos na semana seguinte. Namari, é? Transcrição e Legendas Pedro Negri